Em meio a polêmicas, Globo decide tirar Manuel Soares do encontro. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, carvlog, motovlog, música, esportes e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Parece que a novela envolvendo o programa Encontro pode ganhar novos capítulos. Desta vez, o foco da notícia é Manuel Soares. O apresentador pode deixar o comando da atração para assumir novas posições na TV Globo. Quem acompanha o programa matinal reclama fortemente da ausência de Manuel e presença superestimada de Patrícia Poeta. Nas redes sociais é clara a rejeição do público a respeito do encontro. Patrícia Poeta é alvo de muitas críticas, principalmente quando o assunto é sua desrevoltura com os convidados e até mesmo com o colega de apresentação, Manuel Soares. A famosa, inclusive, foi pivô de uma polêmica esta semana. Uma pergunta de Patrícia Poeta para a mãe de Leandro Loh gerou revolta dos internautas. Em meio a estas histórias, Manuel Soares é visto por muitos telespectadores como mal aproveitado no encontro. Ao que tudo indica, isso está prestes a mudar. De acordo com o colunista do A Tarde à Sua, Alessandro Lobianco, a TV Globo tem novos destinos para Manuel. O apresentador deve ser promovido no canal dos Marinhos e até ganhar programa próprio. Na tarde da quarta-feira, dia 10 de agosto, Alessandro contou no programa de Sônia Abrão sobre os prováveis planos da TV Globo. A gente teve uma informação com a nossa fonte da direção de contratos que é um assunto já bem discutido lá dentro. O que me passa é que o Manuel Soares vai ser promovido, iniciou o colunista do A Tarde à Sua. Em seguida, Alessandro Lobianco explicou com mais detalhes sobre a situação. Ele ainda não sabe, mas a Globo pensa em promovê-lo a diretor do Departamento de Diversidade da emissora. Esse mesmo setor já foi coordenado por Lázaro Ramos enquanto esteve no canal. O Manuel Soares deve ganhar um programa que foi um projeto do Pedro Bial. Destacou o jornalista alertando que o atual companheiro de Patrícia Poeta pode assumir o Namoral. Lobianco destaca ainda sobre a temática da atração e finaliza. A Globo agora quer resgatar o Namoral e entregar na mão do Manuel Soares a partir de 2023. Tchau, 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 tchau.